Música Oferecemos aos nossos clientes o serviço de montagem do forno premium, com a utilização do kit em concreto refratário, isolamento térmico, material de revestimento e mão de obra especializada. A Politec realiza a instalação completa do forno, onde todos os detalhes foram cuidadosamente testados para garantir o perfeito funcionamento do produto. Indicamos que a instalação seja realizada em um canto de 90 graus, para melhor aproveitamento do espaço e para facilitar o manuseio das pás de pizza durante o uso do forno. Iniciamos os procedimentos pela delimitação do espaço total ocupado pela estrutura, que dará sustentação ao iglu de concreto refratário. Esta medida é de aproximadamente 120 cm nos dois lados da parede. Após realizar desta marcação, inicia-se o assentamento dos blocos, que são posicionados cuidadosamente com argamassa especial, respeitando as medidas anteriormente projetadas. No passo seguinte, as bases são assentadas sobre a estrutura, e o perfeito nivelamento das peças tem grande importância no sucesso da montagem, pois o manuseio das pás de pizza está relacionado ao deslizamento destas sobre o piso de material refratário. As quatro peças da cúpula são assentadas com argamassa refratária, e o encaixe deve ocorrer de forma perfeita para o melhor aproveitamento do calor proporcionado pela lenha. A instalação da porta fixa com visor de vidro garante muita praticidade no uso e visualização dos alimentos durante o preparo. O isolamento térmico do revestimento é proporcionado pela manta que recobre totalmente a cúpula e mantém a forma arredondada de iglu. Na sequência, é instalado o damper, que contém o registro de controle de calorias. Esta peça será fixada com a aplicação de argamassa refratária especial, que dará formas finais ao forno, além de garantir a integridade do acabamento, que será aplicado sobre a estrutura. Em seguida, posiciona-se o duto, e agora será necessário romper lajes e telhados para que a chaminé alcance o ponto mais alto da cobertura. A Politec executa o recorte de lajes e telhados, porém não é responsável pela vedação. Esta vedação poderá ser adquirida junto a empresas parceiras. Basta agora executar os acabamentos desejados e o forno estará pronto para uso. Reúna amigos e familiares para saborear aquela pizza e tenha ótimos momentos de lazer. E aí Legenda Adriana Zanotto